Débora começando a descer E agora Eu não consigo nem saber onde é que estou fazendo Não consigo nem saber onde é que estou fazendo Não consigo nem saber onde está O que é o sol, o que é o sol é ação? O sol, o sol, o sol, o sol. O sol é o sol. Eu vou levantar a frente, mas eu gosto de ir lá. Que pressão eu vou ir aqui. Vai, vai vir aqui. Dá pra tomar tu, né. 50 metros? Olha a impressão. Ele vai dizer para ela ficar deitada Ah garoto, bacaca velho Depois tem mais um lá embaixo É, quer bater foto aqui? Vem, te bate foto aqui Tenho certeza Vem, vem, vem aqui ó Vem, vem aqui ó